Olá, já estamos prontos para receber você. Seja bem-vindo à DS, exportadora mundial de tecnologia automotiva. Com mais de 4.300 metros quadrados de ar industrial, a DS fabrica peças para sistemas de injeção eletrônica e carburação. Está instalada no Distrito Industrial de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Hoje, seu portfólio conta com mais de 500 produtos, 100% nacionais. Mas, para tudo isso ser possível, foi preciso dar o primeiro passo. Isso aconteceu em 1971 e, desde então, a DS passou a crescer com a cidade, que é referência em qualidade de vida e tem alto potencial econômico em vários setores. Aos poucos, a DS começou a ampliar sua linha de produtos. Iniciou o processo de industrialização, entrou no mercado internacional e hoje é um player relevante no segmento automotivo. A DS exporta-se os produtos para mais de 20 países, sempre com a qualidade de atendimento e a agilidade na entrega dos pedidos, já reconhecidos pelo mercado. As ações de marketing envolvem mídias especializadas, mídias sociais, participação em feiras nacionais e internacionais, vídeos de aplicação de peças, um site completo, entre outras ferramentas disponíveis para auxiliar o cliente DS. A DS é certificada na norma ISO 9001 e na especificação técnica ISO DS 16949, além de atender às legislações nacionais e internacionais, os requisitos normativos e, principalmente, os requisitos dos clientes. Essas certificações garantem uma gestão de qualidade automotiva, cujas ações são definidas e implementadas para melhorar continuamente os processos e a qualidade de seus produtos que beneficiam seus clientes. Por falar em processos, a fabricação das peças DS segue padrões rígidos para manter a qualidade e a eficiência durante o consumo. O processo de produção é a união do homem com a tecnologia. Desde o projeto, passando pelo protótipo, até a linha de produção, vários profissionais estão comprometidos em levar peças de reposição de alta tecnologia ao mercado. Um dos diferenciais da indústria é a ferramentaria, uma área exclusiva para a criação das ferramentas usadas nas etapas de produção. A disposição das máquinas segue estudos e planejamentos utilizados no mundo todo para aperfeiçoar a produção e elevar a qualidade do produto final. Redução dos impactos ambientais é outro assunto importante. Na DS, várias atividades são realizadas, como reciclagem e reaproveitamento dos metais, uso de óleos biodegradáveis, envio de óleo dielétrico para reciclagem com certificações de órgãos do setor, uso de detergentes biodegradáveis e coleta seletiva. Se preocupa com o meio ambiente em todos os seus processos, e trabalha com foco na sustentabilidade, educação ambiental dos colaboradores e redução do desperdício em todas as áreas. Para manter o alto padrão de qualidade, a DS também investe na capacitação profissional de seus colaboradores através de palestras, cursos e treinamentos periódicos sobre todos os temas ligados às atividades da empresa e mantendo todos atualizados com as novidades do mercado e novas tecnologias. A segurança dos colaboradores também é levada a sério na DS. Já na integração, os colaboradores recebem orientações e treinamentos sobre o processo de trabalho, riscos ocupacionais, medidas de prevenção e proteção relacionadas. Além disso, a empresa promove condições de trabalho seguro, mantém ambientes e materiais organizados, estabelece métodos e procedimentos de trabalho, dispõe de medidas de proteção para os riscos específicos e desenvolve programas e ações relacionadas ao assunto. Na área da saúde, a DS se preocupa com o bem-estar e a qualidade de vida de seus colaboradores. Por isso, disponibiliza convênio médico e odontológico, alimentação balanceada, acompanhamento por psicólogos e fisioterapeutas, ginástica laboral, ergonomia nos postos de trabalho, programas motivacionais, além da realização dos exames definidos pelo PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, cumprindo rigorosamente cada processo. É assim que a DS oferece um bom ambiente de trabalho e gera renda para muitas famílias. Garanta seu trabalho com peças DS, qualidade comprovada no Brasil e no mundo, preços competitivos e o custo-benefício que você precisa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti